Olá a todos, é a primeira vez que venho neste canal. Eu tenho manifestado a minha presença em alguns lugares, eu venho trazer a vocês um pouco da minha história, no tempo em que vivi, onde a expressão já era difícil de podermos manifestá-la. Dificilmente podíamos manifestar de maneira autêntica aquilo que gostaríamos. Então, por muitas vezes escondida em minhas obras, escondido em minha arte, eu conseguia expor um pouco daquilo que eu não poderia, de maneira alguma, falar abertamente. O que eu quero trazer com isso é que no mundo em que vocês vivem atualmente, ano de 2024, 2024. Tamanha é a dualidade em que estão inseridos. Vocês podem manifestar as suas vontades sem que haja grandes confusões. sem que hajam grandes desequilíbrios. As atitudes que vocês tomam em meio a essa dualidade, quero dizer que pouco importam, pois as pessoas que estão em sono profundo, hão de criticar de qualquer maneira. Então, expresse-se, apliquem um pouco do que vocês trazem em seus corações nas suas práticas diárias. Existem muitos artistas anônimos, artistas que nem ao menos sabem disso. Arrisquem-se mais, expondo as suas ideias, expondo a intuição de vocês. Vocês não precisam temer. Lembrem-se que qualquer atitude que traga benefício a vocês e aos que estão em seu redor, são manifestações da luz. Quando eu pintava, sentia fortemente uma grande intuição para fazer determinados traços, determinadas cores a serem utilizadas, determinadas cores a serem utilizadas. Dê uma pitada de intuição em seus passos na caminhada em questão. Então, deixe que essas intuições façam com que a jornada fique mais leve. Pois quando somos pura intuição, quando somos puro amor e pura luz, este é o caminho da verdade e o caminho da retomada de suas consciências críticas. Se permitam experimentar a maravilha que é estar imerso no mundo da intuição. Entregue e confiem. Não tenham medo de expressar ou de falar aquilo que vem em suas mentes. cada vez mais o momento se tornará propício, propício para serem esses espíritos de luz. Espíritos que estão em busca de todo o conhecimento, de toda a libertação. Libertação dessas amarras que durante muitas encarnações vocês estiveram algemados. Este é o momento, meus amigos e meus irmãos, que assistem a este canal e que virão assistir os vídeos. Este é o momento favorável à libertação de suas almas e o resgate de suas consciências. A médium aqui ainda não crê que eu posso estar aqui com ela. Sem mais eu me despeço, com muito amor. A médium aqui ainda não crê que eu posso estar aqui com ela.